Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui com a Chery, olha onde é que nós estamos, olha onde é que nós estamos, lindo né gente, lindo, achei o meu painel, faz tempinho que eu não uso ele, né, faz tempinho, e hoje é um esse ou aquele, e olha só, quem sugeriu, já faz um tempinho, desculpa, mas só agora pude gravar, ah desculpa, eu não sei falar direito, Mayumi Takayama, ele disse assim ó, fazer esse ou aquele de bonecos do Harry Potter, e como eu tenho várias coleções, né, nenhuma terminada, eu compro só os itens que eu gosto, Vamos começar com o Alvo do Ombledor, são seis, tá, eu escolhi seis personagens, então vamos lá, eu escolhi seis personagens das minhas coleções todas, esse né, que lançaram primeiro, esse, ou aquele, Esse ou aquele, Chery, eu vou ter que deixar a Chery aqui na cama, porque não vai dar não, vem aqui, ela vai brincar aqui com meus bonetos, ok, tá, esse ou aquele, gente, é difícil, difícil, eu gosto muito desse, mas, como a maior parte dos filmes, a gente viu esse, Então, eu prefiro esse, é muito simpático os dois, né, gente, os dois é difícil, difícil, eu escolhi o esse, agora, entre esse, e esse novo que comprei, quem viu eu comprando, Isso foi vídeo de comprei antes, um tempo atrás, então, entre esse, e esse, eu escolho esse, gente, tem o Harry, olha que bonitinho, eu escolhi esse, vamos continuar, Continuando, continuando com o Ombledor, então, entre esse, né, se eu fosse escolher para minha coleção, a gente sabe que o dólar hoje está acima de cinco, cinco reais, é muito caro, porque os bonecos são todos cotados em dólar, né, então, entre esse ou aquele, Se eu tivesse que escolher apenas um, né, para minha coleção, ou, para mim, decorar minha casa, eu ia escolher esse, gente, é muito fofo, esse, esse ainda ganha, esse é muito fofo, Esse aqui, não é muito bonito, não, mas, eu comprei mais para acompanhar a coleção, né, para os demais professores, então, esse aqui continua ganhando, esse. Agora, a coleção nano metal, eu também tenho os dois, ó, o primeiro, né, o primeiro, o alvo do Ombledor, vestido de bordô, esse ou aquele, entre os dois. Ai, os dois estão bonitos, mas eu prefiro esse aqui também, agora, entre esse ou o alvo do Ombledor, o Lego, gente, eu também tenho o do Lego, o Lego é caro pra caramba, se você for comprar separado, é caro. Então, se você gosta de Harry Potter, e muita gente me diz, ah, eu não tenho condição de ter coleção e tal, então, o nano metal, gente, você pode comprar ele separado, um sozinho, né, não precisa comprar toda a caixa, vai comprando só os personagens que você gosta. Ó, entre esse e aquele, eu ainda fico com esse. Eles, eles vêm numa caixinha separada, uma unidade só, e custava em torno de 16 reais, aí dá uma busca aí no Mercado Livre, no norte-americano, sempre tem promoção, então, eu fico com esse. Continuamos ainda com o alvo do Ombledor, ó, vamos pegar os que eu mais gostei, que foi esse e esse. Aquele Funko eu não abro mão, gente, aquele Funko já tá, né, então, entre esse e esse, se é pra mim ter um só, né, pra não encher a casa de alvo do Ombledor, se é pra mim ter um só, eu prefiro esse. Olha que coisa mais linda, por isso que eu, eu tenho escolhido sempre com essa vestimenta. Ah, ele tá muito fofo aqui, gente, muito fofo, linda, essa coleção, ela é cara, mas é, mas é linda. E se você não tem condição de ter esse, então, um pequenininho, né, lembrando que não leio nada, gente, mas no site, até dia 6 de abril, tem 50% de desconto, tá, a linha é fantasia, né, e eu comprei três. Alvo do Ombledor, então, são esses dois, né, se eu tivesse que ter só um, então, eu ia ter só esse. Para quem é fã assumida da professora Minerva, essa coleção aqui é muito linda. Essa boneca, ela é muito bonita, muito bonita, olha o vestimento, né, muito bonita. Então, para quem é muito fã, essa aqui eu recomendo. Então, entre essa ou essa, olha que fofa, gente, eu adoro fungo. Para enfeitar a casa, em questão também de preço, né, eu ficaria com essa. Mas, se você é muito fã, até aqui, daria um jeito de comprar ela, muito linda. Entre essa e essa, ficamos com essa. Ainda com a professora Minerva, ó, Nanometal, muito feinha, gente, muito feinha. E professora Minerva da Lego, é bonitinha, olha, fica bonitinha. Entre essa e essa, eu fico com essa. Entre essa, agora entre Lego, ai, a Lego é desmontável, tá, ela não morreu não. Entre essa e essa, essa aqui é a coleção, né, do Wizard World, é um cara, gente, que está custando 149 agora, em função do dólar. Eu acho que eu comprei, custava 99, mas eu comprei ano passado, no Carnaval, e aí tinha bastante desconto. Então, entre essa e essa, as duas, eu acho feinha, sabe, eu ainda prefiro essa, porque essa aqui está muito feia. Como é que conseguiram fazer uma Minerva tão feia, gente, sério? Então, Minerva até é fácil, eu ficaria com essa, e depois eu ficaria com essa de novo, né. Tem essa, são quatro. Professora Minerva, professora Minerva, professora Minerva, né. Professor Snape, professor Snape, o primeiro foi esse, né, que lançaram, esse ou esse. Esse aqui está bonitinho, mas eu gosto mais desse, de vestes pretas, gosto mais desse. Então, entre esse e esse, eu fico com esse. Agora, entre esse, agora os bonecos, peraí. Eu comprei dois bonecos, comprei esse primeiro, da NECA, ele vem com essa, ele vem com essa capa, aqui. Então, entre essa e o da Mattel, o da Mattel é recente. Comprei no passado. No final do ano passado, eu comprei. Entre esse e esse. Olha aqui, pra colocar na mesa, até que esse aqui tá bonito, hein. Esse aqui é mais barato que esse. Entre esse e esse, vocês ficariam com qual, gente? Eu acho que eu ficaria com ele. Agora, entre esse e esse primeiro aqui, aí sim, aí eu continuo com esse. Vamos pra Nanometal. Nanometal também tem dois. Esse aqui, acho que esse aqui é o primeiro que veio na coleção. Depois, veio esse na Torre da Grifinória. Esse aqui vem com a capa, ó, diferente. Gente, aí então, entre esse e esse, eu fico com esse. Entre esse e o da Lego. Olha o da Lego, gente. O da Lego é caro. Não sei o que pode ser tão caro. Mas, olha, ainda prefiro o Nanometal. Representa melhor, né? Agora, vamos continuar. Nós temos esse aqui, escolhi. E, e esse, gente, ó, da Wisman de hoje. Então, se eu tivesse que ter um só, eu ia escolher o Funko, né? Eu ia escolher o Funko. Cadê o Funko? Aqui. Então, entre esse e esse. Os Funkos também tão caros, tão mais de 100 reais, porque a cotação é em dólar. Se eu tivesse que ter um só, se eu fosse pra botar em cima do meu escritório e tal, em cima de uma estante, eu ia ter ele. Tá muito bonito, gente. Muito bonito. Mas, eu acho que eu faria o possível pra ter os dois. Ah, é difícil, gente. É difícil. Acho que esse, né? Muito fofinho, fofinho. Pronto. O Professor Snape. Os que eu tenho são esses. Eu não consigo botar todos na mão, gente. O Nanometal e Lego. Então, eu tenho esses. Ó, os professores Snape que eu tenho são esses aqui. Não sei se dá pra ver. Se gostaram do vídeo, faz o que, Xerri? Deixa o like, deixa o like. Quem for novo no canal, corre e se inscreva. Tchau, tchau, tchau.